Pessoal, Carlos Siqueira Praia do São Francisco Que é o começo do São Francisco Essa praia aqui é muito grande Estamos no começo dela Inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Faça seus comentários Olha que coisa mais bonita Uma praia belíssima É muito bonita essa praia São Francisco Olha que imagem bonita Tem aqui essa galerinha Que está fazendo uma Uma revisão na praia Olha aí É Compartilha gente Se inscreve no canal, tá É, olha aí Essa galera aí que está Praia do São Francisco, tá Olha que coisa mais bonita gente Essa praia Essa praia é muito bonita Compartilha, te inscreve no canal, tá Ilha do Mosqueiro Olha que coisa mais bonita gente Escreve aí gente Tá Pra fortalecer o canal Faz teus comentários, tá Inscreve no canal Inscreve no canal Compartilha Praia bonita, tá São Francisco Nós estamos no começo do São Francisco, tá Sempre eu falo O Mosqueiro São 15 praias Praias bonitas Uma hora e 40 minutos De Belém capital Ela é um distrito Administrado por Belém A ilha Ela tem 27 mil Moradores nativos Da ilha, né Claro Porque final de semana Por temporada Essa população Aumenta em muito Né Somente temporada Que é julho Infelizmente Esses dois últimos anos Não foi possível De O Mosqueiro Realmente É trazer aquela população Que todos os anos Vem pra cá Infelizmente Devido a pandemia Aproveita gente Que é de graça, tá Curte bastante Faz teus comentários Tá bom Vamos ficar com essa bela imagem aí Tá bom Obrigado Um abraço Até o próximo